Meu nome é Maíra Calvete. Minha grande paixão sempre foi o nascimento. Sou enfermeira obstetra e adotei a profissão de parteira. Durante nove meses, meu marido e eu percorremos 25 países e 5 continentes. Vamos mostrar um mosaico formado por diversas histórias do parto pelo mundo. Nossa jornada começou pelas formas mais tradicionais de parto. Conhecemos lugares onde o ritual do nascimento permaneceu o mesmo através dos séculos. Estamos chegando na minha casa aqui em Gravatal. Eu lembro que quando as pessoas me perguntavam o que você quer ser quando crescer, eu já tinha a resposta pronta. Eu falava assim, eu quero tirar neném. É isso que eu quero fazer. O parto em casa sempre fez parte de mim, desde quando eu nasci. Foi onde eu nasci, cresci, me desenvolvi até estar pronta para sair pelo mundo. A nossa busca pelo parto tradicional começou pelo Oriente. Olhamos pela janela e lá estava o Monte Everest. Voamos pela cordilheira do Himalaia e chegamos ao teto do mundo, o Tibete. O mundo inteiro vem até aqui procurando as suas tradições milenares. Ganhamos de tenzin, nossa guia, um cachecol branco, símbolo da boa sorte. Eu queria saber como as pessoas nascem no Tibete. Eu perguntei a ela sobre suas origens, como ela nasceu. Para me responder, Tenzin me levou para um lugar que conhecia melhor do que qualquer ponto turístico. A casa da sua mãe. Lá nasceu de partos natural, sem a ajuda de ninguém. Lá nasceu de partos natural, sem a ajuda de ninguém. Parto em casa é comum no Tibete, principalmente nas áreas rurais. Ela me contou que o bebê nascia e era acolhido pelo vestido. Depois do parto, as mulheres tomam um chá de manteiga. Uma boa tradição que funciona para acalmar e esquentar o corpo das mães. Minha primeira pergunta foi respondida. Como Tenzin nasceu? Essa história me deixou instigada. Quis saber mais sobre o parto tradicional no Oriente. Meu pai disse que a minha curiosidade sobre nascimento vem desde criança. Foi uma consequência natural, de infância. Sempre falava sobre tirar nenê, que era um termo que tu usava. E tua fascinação sobre os nenês. Quando tinha nenê, você chamava. Quando tiver nenê, me chama, que eu quero cuidar. Então, a mãe ia lá cuidar dos bebês que vinha com as mães e ficava cuidando. Nossa, o pessoal ficava fascinado. E a gente também, assim, né? Tá vendo a figura feminina, assim, as duas pernas? Os dois braços, assim, ó. Talvez esse gosto pelo parto natural venha de berço. Tenho cinco irmãs e todas nós nascemos assim. Meus pais vieram morar em Gravatal, interior de Santa Catarina, em busca de uma vida mais simples e saudável. A gente colhendo aqui a cenoura, né? Engraçado que vocês fazem isso há tanto tempo. Hoje em dia tá tão na moda, né? Comer orgânico e ter essa horta. Ser parteira, eu acho que é a profissão mais antiga da humanidade. E hoje é uma coisa tão nova. O quarto natural e todo esse conceito. Mas sempre foi assim. Não tem nada de novo nisso. A nossa busca pelo quarto tradicional nos levou até Laos, o Sudeste Asiático. A maioria dos nascimentos acontece em casa. O parto envolve uma série de rituais. Estava curiosa para descobrir quais. Bem-vindos ao Luan Prabhu, em Laos. Depois de uma longa viagem, queríamos primeiro é matar a fome. Fala alguma coisa bonita pra mim. Que coisa bonita pra ti. Tá muito fácil. Que coisa bonita pra mim. Que coisa bonita pra mim. Que coisa bonita pra mim. Encaramos uma aventura diferente. Isso é o que faz a tecnologia pra gente. Vou tentar em uma dessas filas hoje e ver como é que é. Uma das pessoas que me deram grande apoio na minha profissão de enfermeira parteira foi a Gisele. Daí eu cheguei e falei, o dia que eu tiver fila, tu vai estar no meu parto. É, e tava, né? Ainda iríamos descobrir as vantagens do tradicional parto com a corda de Laos, que é praticado até nas modernas clínicas de parto da Alemanha. Na nossa jornada de nove meses pelo mundo, conhecendo as tradições de parto, descobrimos o simbolismo do nascimento em diferentes culturas. Em muitas, o parto era também um ritual. No interior de Laos, o simbolismo é muito presente na vida das pessoas e se torna visível em cada detalhe. O parto aqui é feito por parteiras tradicionais, mulheres que guardam conhecimentos passados de geração para geração. Nos encontramos com Noak, filho da parteira da aldeia. Ele me levou até ela. Ela me explicou sobre os rituais para cada etapa do nascimento. Um dos mais importantes envolve a placenta. Depois de cortá-lo, eles vão colocar no bambu também. Colocar no bambu também. E aí, vão para o grande árvore, deixá-lo lá. E aí, eles também deixam no grande árvore e pedem para o guardiã ou espírito proteger o bebê também. A placenta é muito valorizada em algumas culturas. Aqui em Laos, a família leva o bambu com a placenta até a mata, se desejam que os espíritos deem força à criança. Ou até a água se deseja a inteligência. Conversamos sobre uma forma de parto tradicional muito utilizada em Laos. O parto usando a corda. Ela mesmo teve seus filhos desse jeito. A força da gravidade ajuda o bebê a descer na pélvore da mãe e deixa ela em uma posição confortável para conseguir empurrar. O parto em corda não é exclusivo de Laos. Essa tradição também é usada nas casas de parto da Alemanha. Lá, conhecemos a parteira Birke, que nos mostrou como essa técnica é utilizada. Muito complicado de comprar esse ticket. Já passamos por trem e táxi. O mais incrível é que todos eles indicaram a pegar o mais barato. O próprio taxista a gente foi pegar e o cara falou não, não, vai lá que é de graça. Então já foi interessante a primeira abordagem que a gente teve aqui. Uma gama do hotel é rico. O gama do hotel é pirinhão, não entendo. No ocidente, existem as casas de parto, que são ambientes acolhedores e com profissionais qualificados para gestantes de baixo risco. Na Alemanha, ele viu uma casa de parto bem equipada e super acolhedora, unindo a tradição com a modernidade. com o cabelo, ela fazia com os dois braços assim. E então nós tínhamos a ideia de colocar ela aqui e ela quase morreu como assim. Oi! O parceiro pode estar aqui e segurar ela. Como eu ia vir aqui com a coisa. Em frente de você? Aqui. Você vem aqui? Sit down. Por favor. Eu sou seu homem. Outra posição tradicional é o parto de cócoras com apoio. Nessa postura, a força da gravidade facilita a saída do bebê e aumenta o diâmetro da pelve. Essa foi a forma como minha mãe conta que teve meu parto. O Gerson ficou, então, avaliando, te recebendo, né? Então foi muito lindo, assim, eu... Tu chegar e eu estar sendo amparada pela minha mãe. Eu sei que eu vou parir a minha filha com segurança. E é um orgulho, é muito lindo ter nascido dessa forma. Só tenho... Sabe, eu já te agradeci várias vezes, né? Nunca. Como enfermeira parteira, busco proporcionar o mesmo parto acolhedor e seguro que minha mãe teve. Minha amiga Gisele me procurou porque queria um parto assim. Primeira vez que a gente se conheceu lá em Floripa, lembra? Tempo voa, né, Guriá? E tu lembra que eu cheguei e falei pra ti... Eu falei, olha, o que que tu faz? Tu fala assim, ah, eu quero ser parteira. Tu tinha 18 anos, sei lá. 17. 17. Eu falei, meu Deus, como é que com 17 anos, você não tem nem o que eu queria fazer na vida. Você quer ser parecida como assim? Então eu adorei a ideia de poder ter meu nenê no meu quarto, ir direto pra minha cama e ficar ali, né? Nessa... Não sei, eu acho que pra mim isso era um... Assim, poder ter essa experiência foi realmente uma bênção. Assim, e ter a Maíra lá e minha mãe lá. E foi assim... Eu olhava pro lado assim e me sentia muito segura e... Foi maravilhoso, realmente. No caminho até o Parto Tradicional, ainda havia muita estrada pela frente. O país seguinte? Botão, uma monarquia tradicional. Vamos descobrir que o Parto Tradicional pode estar mais perto do que imaginamos. Esses nove meses mudaram as paisagens, os rostos, os continentes. Encontramos parteiras de várias tradições e com as mais variadas práticas. Em comum, o mesmo desejo de ao final do dia encontrar um choro e um sorriso. Do you ever need it? O que é o nome, Megan? Maíra. O Butão é uma monarquia onde a qualidade de vida virou uma tradição. Hoje é o nosso primeiro dia aqui no Butão. E o maior, o índice mais importante aqui do país é o índice de felicidade. No interior do Butão, os partos são conduzidos pelas mulheres mais velhas e sábias da comunidade. Em visita à aldeia, conhecemos Zhang, que teve seu filho apontado. Poucos metros do lugar onde a entrevistamos. Então, na casa, sempre é uma casa. Todo mundo ama ela. Em alguns países, a parteira tradicional se profissionalizou. A primeira escola de parteiras do mundo foi inaugurada na Holanda. Lá, cada parteira faz um curso universitário com quatro anos de duração e podem atender as mulheres em casa, em casas de parto ou nos hospitais. Conversei com um grupo de parteiras que lutam para preservar sua tradição. Eu gostei muito do meu trabalho e ainda não me lembro de que estou retiando. E é sempre tão difícil de explicar o que está acontecendo em casa. Porque nós podemos dizer que as coisas mudaram, mas como foi isso antes? Para algumas pessoas era um paradis, mas como foi o paradis? Então, eu tenho a sensação de que primeiro preciso explicar o que era um paradis e como foi agora. É difícil. Se fosse um paradis? Você lembra? Para as pessoas de outros países, era um paradis. Em nosso país, é bastante normal. Eu não estou tão negativo mais sobre o futuro. Talvez, eu acho que há algo bom acontecendo no Madlands. E eu acho que podemos manter esse maravilhoso sistema. Bem, não... É um pouco mudado em uma direção moderna, mas eu acho que nós ainda temos a possibilidade de escolher. onde nós podemos dar parto aos nossos bebês. Escasas-barco. Você moraria numa dessa? Não? Mas por que? Maria Elis, parteira com 20 anos de profissão, é outra guardiã das técnicas tradicionais de parto aqui, na Holanda. Um pequeno mirar, porque todas as mulheres entregam em uma pedaço. Essa é a pedaço. E nós colocamos em uma sala. Eu estava completamente convidada da minha poder. E da minha... Eu poderia fazer isso. Eu fiz isso. Eu espero que toda mulher possa ter essa experiência. Pessoal, a volta hoje é de bike. Vamos tomar uma banda para o ovo do Mr. Dan? Bye, bye. Parto tradicional pode estar mais perto do que imaginamos. Em Floripa, procuro passar toda a experiência da minha viagem para as mulheres durante o parto. Fernanda teve um pré-natal de baixo risco e é super saudável. Um cenário ideal para o parto em casa. Manter-se aquecida, usar a corda, ficar em diferentes posições e estar cercada pelos familiares são algumas das técnicas tradicionais utilizadas no parto da Fernanda. E aquecida, usar a corda, ficar em diferentes posições e estar cercada pelos familiares. As formas tradicionais tornaram o nascimento de Caliã mais acolhedor, como o Fernanda escolheu. Assim são as raízes do nascimento, surgem no passado, atravessam o presente e apontam para o futuro. Eu acho que a coisa que eu mais gostei, assim, de poder ter a experiência do segundo parto, porque eu já tinha mais ou menos uma noção quando fala aquele negócio, como fala o Ring of Fire? Quando chegou o círculo de fogo, que as mulheres, acho que quem já teve parto sabe do que eu estou falando. Como é que foi que eu tinha sido a saída dos bebês? Foram completamente diferentes, porque o Beni foi o primeiro parto e foi completamente, eu não sabia o que esperar desse momento. Então foi um parto muito mais, foi mais longo, com as contrações mais de 13 em 13 minutos, foi super intenso, com certeza. Não tem como, eu acho que não tem. Eu acho que o primeiro bebê, oito horas. Eu acho que foi, né? É uma benção, é uma benção, tipo assim, para mim, no início, quando eu falei, ok, eu quero ter um parto em casa, eu não escutei nada positivo, a não ser minha mãe e a Maíra, olha que suporte que eu tenho, né? Ah, Maíra, não, é maravilhoso, vai dar tudo certo, mó companheira aqui falando, não se preocupe, agir. É maravilhados, né? Foi o que escolheu. No próximo episódio, veremos que o mundo e o parto estão em transição. Parto pelo mundo. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho